Oi gente, tudo bom? Hoje vim aqui pra falar com vocês dos produtos da linha Babalu que o Boticário lançou. A primeira vez que teve esses produtos, né, e veio só a linha Tutti Frutti, foi um boom! 24 horas não tinha mais em loja física, não tinha site, não tinha com revendedor, não tinha mais com ninguém. Então dessa vez eu me preveni, fui na loja um tempo antes do Boticário, né, e falei com a vendedora lá, eu queria esse, esse e esse produto, reserva pra mim que quando lançava eu ia buscar. Aí quando chegou o estoque ela já pegou, reservou os que eu queria, né, e comprei. Da primeira linha, gente, né, quando eles lançaram a primeira vez eu consegui só o gloss, que é o de Tutti Frutti, que ele tem muito cheiro, gente, é igualzinho o Babalu de Tutti Frutti. É um gloss comum, assim, um gloss levemente rosadinho, mas dá pra usar por cima de outras cores e tal. Esse aqui veio de novo, se alguém queria e não conseguiu. Eu não sei como que tá hoje, se tem produto, assim, esgotado ou não. O que eu comprei? Vou mostrar pra vocês. Eu já comprei e já usei isso, tá? Da linha de Morango, que foi lançado o Babalu de Morango, Tutti Frutti e Uva. Do de Tutti Frutti, do de Morango, né, eu comprei o shampoo e condicionador, que foi a única linha que eles lançaram o shampoo e condicionador, foi na diversão de Morango. É um shampoo que diz shampoo cremoso, condicionador cremoso, que hidrata e dá brilho. E, realmente, eles são hidratantes. Tanto o condicionador como o shampoo são mais grossinhos, assim, o shampoo tem essa pegada, assim, não vai dar de vocês verem, mas não é um shampoo transparente, ele é mais grosso, assim, um rosa bem clarinho. Vem 250ml, eu vou deixar o preço aqui pra vocês, porque eu não me lembro que no dia que eu comprei tinha a promoção de 20% de desconto a cada dois ou mais produtos, então eu ganhei um pouquinho de desconto. É um bom shampoo, é um bom condicionador, mas o shampoo, principalmente, pesa muito no meu cabelo, deixa ele muito oleoso, não consigo usar. Dá pra eu passar um shampoo transparente antes, deixar, assim, ele mega limpo, né, se eu passar só ele, que eu testei só ele pra ver, não dá, gente. Eu termino de lavar, dá umas horinhas, meu cabelo tá oleoso, ele pesa demais. Mas ele é um bom produto pra quem tem cabelo seco, vale a pena porque ele é mais cremosinho. O meu eu vou ter que comprar um shampoo detox, assim, bem powerzão pra conseguir usar ele. E o condicionador é um condicionador bom também, grossinho, potente, assim, bem... que eu gosto, né, de condicionador mais grossos, então... Ok, e da linha de Babalu também eu comprei o sabonete, que é o sabonete em calda, esse aqui eu ainda não usei, mas é um sabonete comum, eles falam em calda, mas é um sabonete líquido, só um levemente mais grossinho. Também tem um cheirinho, assim, do... que lembra o Babalu, mas é um cheiro mais suave. Da linha de Tutti Frutti, que é a linha que foi lançada primeiro, eles trouxeram os mesmos produtos, o hidratante, Body Splash, essas coisas assim. O Body Splash eu testei, mas é muito doce, não rola pra mim. Tem o... eu comprei só o... sabonete, esquecida, o sabonete. Esse aqui também eu ainda não usei, mas também é um cheirinho, assim, bem suavezinho. Agora, os que eu comprei, assim, tipo, e apaixonei, foi o de uva. Da linha de uva, eles lançaram o sabonete hidratante, grande e o menor, né, 400 e 200 ml, e o gloss. Eu tinha encomendado com ela só o sabonete, porque eu pensei, tipo, ah, só o sabonete tá bom, só pra eu testar. O sabonete, gente, tem muito o cheiro, muito, é muito o cheiro do Babalu. Então, é assim, é igualzinho, igualzinho. Ele é até mais forte do que os outros dois, os outros dois o cheiro é, tipo, é mais suave. Esse aqui é forte, esse aqui eu já usei, já levei pro banho. É muito gostoso, faz uma espuma bem, bem legal, que eu creio que os outros dois também devem fazer. Aí, no dia lá que eu for comprar, ela disse, não, você tem que levar o hidratante do de uva, porque ele é muito bom, porque... comprei. O pré-hidratante também, realmente esse hidratante é muito bom, ele hidrata bem a pele. O cheiro também, igualzinho o Babalu, é um cheirinho... é doce, aquele cheiro do Babalu de uva, gente. Não tenho outra explicação. É um hidratante levinho, assim, no sentido de textura, você passa, a pele já absorve. E fica o banheiro inteiro cheiroso. Eu tomei banho, né, lavei com esse aqui, né, passei no corpo. Depois passei esse como o hidratante. E saí, depois voltei horas no banheiro. O banheiro tava com cheiro, gente. Fica no banheiro o cheiro, sabe? Então eu gostei muito. E eu comprei o gloss também. O gloss é um gloss transparente, com uns brilhinhos, assim, meio roxinhos, meio azuis. E ele tem, assim, um aplicador bem legal, meio enxofradinho. Vou passar aqui por cima, mas eu tenho medo de sujar o aplicador quando eu vou passar aqui. Também, mesma coisa, o cheiro igual, igualzinho. E é um gloss comum, assim, né, transparente, que dá pra passar por cima de qualquer batom, de qualquer cor. Mas é muito o cheiro. Ele não é peguento, assim, de ficar fazendo aquela, tipo, uma babinha que tem gloss que faz, sabe? Então eu gostei muito da linha, gostei muito dessa linha de Babalu. Me surpreendeu porque eu achei que eu ia ficar, assim, tipo, encantadíssima com a linha de morango aqui. O shampoo ia ter muito, muito cheiro. Ele tem um cheirinho, mas é muito suave, sabe? Não é exatamente, tipo, pegar o Babalu de morango e abrir, que vem aquele cheiro, assim, de morango. Então o que mais tem a fragrância parecida, que exala, sabe? Assim, tem aquela coisa forte, assim, do cheiro. É a linha de uva, que, sei lá, eu nem dei uma bola pro de uva, porque é um dos Babalus que eu nem gosto tanto, assim. Eu prefiro mais o de morango e de tutti-frutti, se for de comprar. Mas esses aqui me surpreenderam demais, gente, sério, porque fica muito cheiro no corpo. O produto tem muito cheiro, então, quando a gente compra essas coisas, assim, que remetem a cheiro, principalmente esse que já tá aqui, né, escrito bem grandão, Babalu, você fica com a expectativa de que é parecido com o chiclete, né? Então, dos três aqui, dos produtos que eu testei, o de uva é o que mais tem o cheiro. Eu fiquei pensando num shampoo desse aqui, gente, se tivesse esse cheiro, ia ser a glória. Porque ele é muito bom, muito bom mesmo, gostei muito, foi a minha linha favorita. E foi a que eu menos dei crédito, sabe? Foi a que eu achei, tipo, porque eu nem ia comprar nem o sabonete desse aqui. Eu ia pegar só os outros dois, mas eu disse, ah, pelo menos o sabonete eu vou testar e tal, mas eu acho que é uma linha que eu não vou gostar e foi a que mais me surpreendeu, foi a minha favorita. Então, eu gostei muito, muito. Pra mim, assim, se eu fosse indicar pra você, se você não tem problema com cheirinho doce, se você gosta de cheirinho doce e tal, é a linha que eu indicaria seria a de uva, se você fosse comprar só uma delas. As outras também são boas, mas é a que mais tem aquele cheiro, assim, bem forte, bem marcante do Babalu, é a de uva, então foi a minha favorita. E eu vi muita gente falando no Instagram também, que achou que é a linha que mais tem o cheirinho, que mais lembra, é a linha de uva. O que me surpreendeu é porque, não sei o porquê, eu tava com a expectativa de um morango. Eu achei que a de morango ia ser, sei lá, um morango puro. Mas, nada a ver, né, gente, não foi. Então, é esse o vídeo. Eu deixei os valores aqui pra vocês, eu não sei se isso existe ainda, gente, porque, deixa eu até dar uma olhada aqui no... no site do Boticário, como é que tá. Mas não, ó, gente, o de uva tem, tem hidratante grande, tem sabonete, tem o de morango também, tem o de tutti-frutti, tem os combos, tem tudo, gente. Dessa vez, acho que o povo não enlouqueceu de comprar tudo. Ou a marca fez um estoque bem maior, né, porque a primeira vez foi um caos. Todo mundo queria e ninguém tinha. Então, me conta se você comprou, se você foi na loja testar o que você achou, se você gostou dos produtos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!